Aquilo que é teu por direito você vai receber, aleluia, glória a Deus. E Deus coloca a vitória, a benção nas tuas mãos. Aleluia, você tem algo que é teu por direito, que já era pra você ter recebido. Uma benção, uma herança, causas na justiça, no NSS. Aleluia, mas Deus manda te dizer, filha, filha, tu vai assinar sim, papéis de vitória. E tu vai receber a benção. Aleluia, tu vai receber o milagre. Tu vai receber aquilo que é teu por direito, aquilo que te pertence, que já era pra você, ó. Há muito tempo, há muitos anos, quem sabe ter recebido. Mas parece que o projeto, o negócio tá, sabe, parado, estacionado, bloqueado. Aleluia, a benção parece que tá até chegando, mas de repente vem um vento forte, contrário, que sopra contra. E parece que você cada dia, sabe, fica longe da tua benção. Mas o inimigo não vai impedir a tua vitória. Ninguém vai amarrar, vai segurar aquilo que é teu, aquilo que te pertence. Deus decretou a tua vitória. Deus já assinou a laba suída cantarás a tua benção, a tua vitória. E vai chegar pra tuas mãos e tu vai se alegrar. Porque Deus é Deus que faz. Deus dá vitória pros seus filhos. Deus exalta, Deus levanta e Deus tem visto com o tamanho aflição, humilhações, provações. Esse deserto mesmo que parece gigante que tu tem enfrentado, parece que nunca vai ter um fim. Mas hoje é o dia da tua vitória. Mas hoje é o dia que Deus já decretou, já determinou e vai chegar pra você sim. E tu vai comemorar e vai agradecer, vai dizer só o Senhor é Deus. Papai já está trazendo. Deus já está providenciando. É no meio das tuas necessidades que Deus vai agir. É no meio deste deserto que papai vai te arrancar daí, vai te colocar em lugares elevados, pastos verdejantes. Deus vai te colocar no muito. Ei, eu não sei pra quem que é essa palavra aqui. Mas o Senhor está falando forte pro coração de alguém. É tempo de revir a volta de reboliço pra te abençoar. É tempo das promessas se cumprir. É tempo de fartura. Chega de escassez. É, porque tem pessoas aqui que você está vivendo, sabe? Humilhação, dificuldade, limitação, uma vida limitada. Aleluia, mas o sangue de Jesus tem mais poder pra te dar vitória. Aleluia, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. E Deus está largando as tuas tendas. Prosperando os teus celeiros. Abrindo portas maiores e melhores pra tua vida. O Senhor é aquele que vai te colocar no muito. Tu não vai ser mais humilhada. Tu não vai ser mais humilhado, não. Tu não vai pedir nada pra ninguém, não. Porque Deus é aquele que é contigo. O maior é aquele que está em ti, que é Deus. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. E quando o Senhor abre a porta, a porta está aberta. Ninguém fecha. E a porta vai ser grande. Aleluia, glória a Deus. A benção que é tua. O inimigo não vai tocar. A benção que é tua, o inimigo não vai segurar. Mas as muralhas que talvez estavam tentando te cercar, estão caindo por terra hoje. Aleluia, a benção é tua. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que te cercam, aqueles que duvidam. Aqueles que até risombam de ti. Vão ver o teu sucesso. Verão Deus te levantando. Porque está na palavra de Deus. Deus te levanta do futuro necessitado. Põe assentado no meio dos grandes. Aleluia, no meio dos príncipes. Faz com medo o melhor dessa terra. Deus vai te vestir de vestes de honra. Tu vai receber e vai se alegrar e vai comemorar. Deus vai mudar este cenário de uma vez por todas. Deus vai restituir aquilo que talvez parecia perdido. Aquilo que talvez parecia que fugiu do controle das tuas mãos. Deus vai restaurar, vai restituir e vai te dar vitória. O que estava fora do lugar. Vai voltar para o lugar novamente. Tu vai se alegrar. Deus vai alegrar o teu coração. E tu vai comemorar uma grande bênção. Aleluia, glória a Deus. Porque é tempo de honra. É tempo de milagre. No lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. Deus vai mudar tudo e vai te fazer feliz. Tu vai receber a bênção. E se prepara. Porque grande vai ser o teu culto de ação de graça. Comemorando uma grande vitória. Escreva aqui, eu vou receber. Aleluia. Escreva aqui embaixo. Eu vou receber aquilo que é meu por direito. Deus coloca nas minhas mãos. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção Todas. Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.